Esse gato eu coloquei aqui só por uma questão de fácil acesso mesmo. Oi, eu sou a Vivian e finalmente, depois aí de muitos meses procrastinando, hoje eu vou começar o distrálio e a organização da cozinha. Ai, eu tô muito feliz, eu postei o vídeo de distrálio do quarto e vocês gostaram. Então eu vou fazer na cozinha e a cozinha tem muita coisa pra arrumar, porque eu nunca arrumei. Bom, então antes eu vou mostrar pra vocês como que tá a desorganização hoje e não me julguem, tá bom? Ou me julguem também, porque vai mudar. Essa aqui é a minha cozinha e pra mim ela tem um tamanho ótimo, inclusive hoje eu teria feito ela um pouco menor, mas mesmo assim tá tudo muito bagunçado porque falta decidir um lugar de cada coisa. Esse daqui é onde ficam as louças. Então tudo de louça que a gente usa. O que que aconteceu? Eu tinha um bar aqui. onde tá esse stripé. Mas eu vendi meu bar, então eu tirei as coisas do bar e coloquei aqui por enquanto. Então tem taça, coisa do bar, coisa de bebida, pratos, copos. Olha só essa bagunça. Sei nem porque que algumas coisas estão aqui, ó. Aí aqui, ó, desse outro lado, eu deixo a parte da des... Misericórdia. Então, ó, coisas de café da manhã, tem... Nossa, tem muita coisa espalhada com tempero que não era pra estar aqui, aveia, enfim, bolachas. Bolachas é tudo do Alan, acho que eu vou fazer um cantinho só pra ele. Ali tem umas vitaminas, salgadinho, chá, refrigerante. Mas é mais o que a gente usa, assim, as comidas que a gente usa. Aí, descendo aqui pra bancada, eu deixo café e açúcar, porque fica ali do lado da cafeteira. E alguns temperinhos que eu uso que fica na mão. Aqui embaixo é o meu... Eu acho que é o armário que eu mais odeio. Na verdade, eu tenho raiva de vários armários, mas vamos lá. Aqui eu deixo algumas coisas de cozinhar, tipo, óleo de coco que eu cozinho, azeite que o Alan ama, óleo que o Alan usa, manteiga. Olha, aí aqui, gente, a pior parte, porque ele tem um fundão lá. E mesmo que eu não coloque as coisas lá, as coisas vão caindo lá. E olha essa bagunça. Aí vem aqui do lado as gavetas. Essa aqui é com as coisas do dia a dia. Então, as colheres, aqui a bagunça do dia a dia. E aqui, ó, que era pra estar com só coisa a mão, tem coisa que eu não uso nunca. Então, vamos ver. A segunda, gente, misericórdia. Era pra ser os talheres de cozinhar, mas, ó, tesoura, trena, enfim, durex. Nossa, que vergonha. E essa aqui, acho que é a pior. Não me julguem. Ela é uma gaveta funda. Então, embaixo disso, tava tudo organizadinho em caixinhas. Juro. Mas, como ela é funda, a gente vai... Olha só. A gente vai colocando coisa em cima e aí acaba virando essa bagunça. Então, eu tô pensando em trocar. Colocar as panelas aqui e as coisas de mesa posta, pra fazer um cantinho, porque assim não dá, sério. Aqui, que eu também não gosto muito, porque eu acho que é meio difícil de acessar. Tá. Panelas. Panelas algumas formas. Gente, misericórdia. Olha isso. Que vergonha. Aí, aqui, tem um monte de coisa nada a ver. Ração, que ficava ali em cima, mas, como eu não alcanço, eu acabei colocando aqui embaixo. Tem jogo americano de gado. Um escorredor, que a gente não usa. Essa caixa que tá aqui, juro, desde a nossa mudança. Um negócio que eu junto pra doar. Juntei de vários amigos e acabou ficando aí por causa da pandemia. Sacolas. Ah, fi. Embaixo também tem vários alimentos em estoque, sabe? Coisas fechadas, coisas abertas. Não dá, gente. Sempre sem condição. E, por último, aqui embaixo da pia, que ficam os produtos de limpeza. E eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Mas vou explicar pra vocês antes como que vai ser. Eu vou dividir isso em etapas. Então, hoje, eu vou fazer o destralhe. Vou tirar tudo que tem lá dentro. Colocar aqui na mesa, ó, que eu já arrastei pra cá. Ver tudo que eu não quero mais. Tudo que vai ficar. Limpar todos os armários. E anotar quais organizadores que eu quero comprar. Aí, hoje, eu vou comprar os organizadores. Eles vão chegar amanhã. E aí, depois de amanhã, eu vou fazer a parte da organização. Então, tudo pra vocês vai ser em um vídeo só. Mas, pra mim, vai ser em dias diferentes. Nossa, eu fiquei com vergonha agora. Porque tá bem pior do que eu pensava. Como primeira coisa, eu vou escolher as louças. Que eu acho que vai ser menos difícil. Pra quem viu o destralhe do quarto, sabe que eu tô seguindo o método da Marie Kondo. Marie Kondo. Maria Kondo. Que é ficar apenas com o que te traz felicidade. Então, tem que olhar uma coisa por coisa e pensar. Isso me faz feliz? Sim, então fica. Não me faz? Então, vai embora. Ó, eu decidi o seguinte. Eu vou pegar na mão cada um e observar. Os que forem ficar, eu vou deixar na mesa. E os que forem sair, eu vou colocar ali em cima. Porque eu não tenho muito espaço pra colocar um em cada lugar. Ó, aqui estão as coisas que eu decidi que vai sair. Começando pelos pratos, ó. Esses aqui, a gente nunca usa. Esse aqui a gente usa às vezes. Foi presente da minha sogra. Então, eu não queria me desfazer. Mas, eu tenho também esses dois que foram presentes dela. Então, eu vou ficar com esses dois que foram presentes dela. E me desfazer desses daqui. Vou doar, né? Porque eu não uso ou não vai usar. Esses dois também, eu vou doar porque eles não me trazem felicidade. Eu não amo esses pratos. Na verdade, eu comprei na Tokstok um prato que eu amo. Que é esse aqui, ó. E aí, veio errado esse no lugar. Então, eles mandaram eu ficar com ele e me mandaram o certo. Esses aqui também, ó. Um jogo com seis. Mas, dois tá lascado. E, não sei. Não gosto muito. Não quero. Vou doar. Gente, uma coisa que eu aprendi. Não comprar nada de cerâmica. Olha, todas as minhas coisas de cerâmica lascam. Porque é até de lavar mesmo, de manusear. Às vezes você bate e ele já lasca. Esse aqui, cadê? Ai, tá bem na minha mão. Ó, mais um lascadinho. Tá vendo? Até xícara também, ó. Não compro mais nada de cerâmica, ó. Só de porcelana. Que aí, se dá uma batidinha, não tem problema. Ah, e essa xicrinha, gente. Eu usava muito pra fazer café pra mim. Porque eu vim pra cá uns meses antes do Alain. Assim, pouco tempo, na verdade. E aí, eu usava pra fazer café individual quando eu não tinha em cafeteira. E depois, nunca mais usei. Essas duas bebidas são duas bebidas que eu não quero. As outras eu já guardei na geladeira. Essa plaquinha, ó. É uma gracinha. Ó, ela tem receitas de drinks aqui em inglês. Eu acho ela linda, mas não combina comigo. Eu não gosto, assim, de nada muito poluído. E aqui em casa eu não tenho mais onde colocar. Porque eu tirei o bar. E o resto aqui, ó. Vai ficar tudo. Todos esses pratos eu uso e eu gosto. Esse é o único colorido que tem. Que é o que a minha soga deu pra gente. Isso aqui eu nunca vou doar. Aí tem as tícaras que a gente usa, potinhos que usa, copo, enfim. Agora, antes de voltar as louças pra lá, uma coisa que não é menos importante. Um papelzinho pra anotar com caneta. E uma trena. Porque agora que eu sei as coisas que vai ficar, eu quero olhar mais ou menos onde eu quero que elas fiquem. E medir pra ver se eu consigo comprar organizadores pra me ajudar. Gente, guardei as coisas ali. Mas eu nem vou mostrar direito, porque foi só pra poder esperar até amanhã. Os organizadores eu já medi, eu já comprei. Então amanhã eles chegam. E aí quando eu for colocar tudo bonitinho, eu mostro pra vocês. Agora eu vou separar as outras louças que estão aqui embaixo. Que é... Como chama? Gente, forma, panela, frigideira. As coisas mais chatas. Os potes, né? Vamos separar agora. Bom, dessa parte de panela e formas, a maioria vai ficar. Então eu vou ficar com essas três formas de vidro, mas aquela maior. Tô pensando se eu não dou essa preta, ó. Ela é quase do tamanho da branca. E quando eu preciso de uma grande, eu uso aquela. Acho que eu vou dar a preta também, então. Aí sai essas duas formas. Essa aqui também de vidro. O escorredor e essa tampa aqui. O resto fica. Essa aqui eu uso bastante. Principalmente pra... De apoio na cozinha. Essa forma. Essa é a única grande que eu tenho quando quero fazer uma tábua de frios ou coisa assim. E, né, gente? Jogo de panela. Só tenho esse, mas tem que ficar. E pra eu ver se a minha ideia, tipo, as panelas aqui dá certo, eu vou ter que tirar tudo isso. Então, vamos lá. Eu não sei se foi uma boa ideia colocar as panelas aqui. Porque a gaveta, ela é bem pequena. Então, eu tive que fazer um tetris mesmo. Mas, vamos tentar. Não custa, né? Vou deixar aqui. A gente vai usando. Se a gente achar que ficou ruim, aí a gente volta pro lugar onde era. Ou tenta mais uma vez um outro lugar. Bom, tudo que tava ali naquele canto infinito, tá? Que eu não achava que eu tinha tanto pote. Então, agora eu vou separar certinho pra ver o que fica e o que vai embora. Gente, sabe o louco? Eu nunca comprei nenhum pote colorido. Olha só. Tem quatro... Ah, apesar que isso aqui é de sorvete, né? Isso aqui também, então não conta. Mas, olha. Três potes coloridos que não são meus. De quem será que são? Você, minha amiga, o meu parente, que deixou esse pote na minha casa, venha buscar, por favor. Não tem onde guardar. Ó, das gavetas saiu tudo isso aqui. Vou dar isso aqui porque eu não uso. Enfim, várias coisas. Aí, aqui, ó, também, ó, alguns potes. Ali tem prato. Tem esse kit aqui de ralador que eu só uso um. Enfim, algumas coisas. Oi, gente. Hoje já é sexta-feira. Os organizadores chegaram ontem. Então, hoje eu vou começar a parte de organização. Tô super animada. Ó, esse aqui são os organizadores que eu comprei. Esse aqui de pratos. Esse aqui que é tipo um cestinho assim. Vou ver se eu consigo pôr na porta pra temperos. Um cestinho também de prateleira. Esses dois cestos de pendurar. Só que esse aqui eu não tô achando que vai caber onde eu queria pôr. Apesar de eu ter medido. Aí, comprei uns ganchinhos 3M. E esse cestinho que era pra vir em dois, mas só veio um. Ele é de ventosa. Nesse organizador, a minha intenção é deixar pratos fundos aqui. Pratos de sobremesa aqui. E os pires aqui. Mas, ó, não vai caber. Então, vou ter que subir um pouquinho essa prateleira. Porque esses pratos grandes aqui não cabem ali. Então, já sabia que teria que ficar assim. E aí, subindo aqui também, eu pretendo pendurar essas xícaras menorzinhas aqui, ó. Então, vou colocar uns ganchinhos aqui com a furadeira. Então, eu medi e marquei o lugar certinho e pedi pro Alain furar. Aí, comprei esses ganchinhos, ó, em loja de construção. Foi super baratinho. Acho que foi 5 reais o pacotinho. E eu coloco direto no furo, sem usar a bucha. É só rosqueando, ele vai ficar bem preso. Não vai sair do outro lado. Não tem problema nenhum. Pode fazer que é bem fácil. Bom, por hora, acabei. Tem mais algumas louças na lava-louça, mas não é nada diferente. É só mais prato, mais xícara, enfim. Então, vou mostrar pra vocês por enquanto. Ó, o Alain subiu a prateleira pra mim. O furo ficava aqui, tá vendo? Então, subiu uns 4, 5 dedos. Porque senão, não ia ter como eu usar esse andar aqui. Eu já sabia que ia ter que subir quando eu medi. E a gente colocou esses ganchinhos. Eu achei melhor do que comprar aquele que fica aqui, ó. Porque poderia atrapalhar as coisas que vão em cima. Então, eu resolvi colocar e achei que ficou ótimo. E aqui, uma coisa que eu quero resolver. A gente tem alimentos em 3 lugares. E eu vou ver se eu consigo deixar tudo em, no máximo, 2 lugares, assim. Um pra em uso e um pra estoque. Ou tudo junto. Porque quanto mais lugares você tem, mais fácil é de você misturar as coisas. E depois ter que procurar os 3 lugares na hora de cozinhar. Pra deixar a dispensa bem organizadinha, eu resolvi trocar e todos os alimentos colocar em potes transparentes. Assim como os temperos também. Alguns estavam em saquinhos ou nos potinhos do mercado. E eu troquei tudo pros potinhos de vidros que eu já tinha e são iguais. Eu resolvi tirar os temperos da bancada e colocar na porta que fica embaixo do fogão. Então, eu comprei o organizador e coloquei com fita 3M pra não furar a porta. Pra ter certeza que ia ficar bem fixo, eu coloquei 4 fixadores da 3M e deu certo. Ele ficou super seguro e ficou ótimo. Quem me segue no Instagram já sabe que eu gosto de etiquetar tudo, né? Eu gosto porque fica mais fácil de lembrar onde colocar as coisas de volta. Até pras outras pessoas da casa também não esquecer. Eu tinha comprado, gente, um coisa de lata logo quando eu mudei, ó. Eu tenho até mais lata se eu quiser colocar aqueles negócios abertos, ó. A farinha... Ai, a farinha de trigo que tava nessa, ó. Mas elas são latas que elas não são transparentes e elas têm a de escrita. Mas eu não gostei. Eu achei que eu fiquei presa ao escrito. Eu até colocava outro escrito, mas eu não via. Então, muitas vezes eu esquecia o que tinha. Aquele feijão preto que tá naquele pote transparente, tava em uma lata dessa, assim, ó. Há muito tempo eu nem lembrava que eu tinha feijão preto. Então, eu não vou usar mais essas latas, ó. Eu comprei o conjuntinho. Eu só vou deixar elas aqui, ó. Eu só vou usar essas duas aqui, que é de café e de açúcar, porque eu deixo aqui do lado da cafeteria e uso todos os dias. Aí eu não fico confundindo. De resto, eu vou usar só os transparentes que eu achei muito melhor. Engraçado que a gente vê o quanto de bagunça tinha, né? Tinha dois remédios dos gatos. Tinha remédio de humano. Então, assim, quando tira a bagunça, sobra espaço. Agora, minha dúvida era se essa parte aqui, que é o estoque fechado, eu deixo aqui embaixo ou deixo lá em cima, ó. Eu acho que aqui em cima vai ficar muita coisa e lá é tão difícil o acesso. Aí, acredito que eu vou usar esse espaço aqui embaixo. Até porque o leite fica ali, ó, naquele portal pra Nárnia. E a única coisa que não tem problema fica ali. Conforme vai acabando, a gente vai puxando pra cá. Agora, eu vou organizar o segundo piso. Segunda parte aqui, ó. Esses eu já deixei organizado. Vou filmar com a outra câmera. Ó, decidi, então. Vou ficar com esses dois. Esses seis. Esses da Tokstok que eu uso. Esse aqui também, que é o outro único que eu tenho seis. Esses dois. E fiquei com dois do sushi. Se depois eu ver que não usar, aí eu dou. E vou doar aquele que é duas folhas. Quatro do sushi. Uns descansos de panela que tem ali. Esse aqui, gente, eu acho que eu vou ter que jogar fora. Porque tá muito feinho. Esses aqui, eu vou guardar junto com a decoração de Natal. Que aí não fica ocupando o meu espaço aqui. Bom, gente. Esse foi o melhor que eu consegui fazer aqui embaixo. Por hora, vai ficar assim, ó. Coloquei os jogos americanos aqui. Por ordem de uso. Tentei colocar em pé, mas não fica. Enfim. Eu não sei uma forma melhor de arrumar jogo americano. Esses descansos de panela que eu uso bastante. Aí, os dois que ficam em pé aqui. Com uma tábua grande que eu só uso quando eu faço mesa de petisco. Aí, aqui, eu coloquei esse organizador pra ter um andarzinho. Porque tava, enfim, não sei. Ficou melhor. E coloquei no pote de sorvete todos os guardanapos. E a única toalha de mesa que eu tenho. Essa cesta, que é pra colocar as sacolas de mercado que a gente usa. Aquela ali não cabe, que ela é uma sacola térmica. Então, a cesta vai ficar aqui. Se tiver a sacola normal, alguma coisa, a gente vai jogando aí também. Ficou muito melhor do que estava antes, né? Pelo menos eu consigo pegar pote, consigo pegar as coisas. Ontem eu fui pegar um pote e tava aqui. Foi incrível. Não tava perdido lá em Nárnia. Aí, nesse aqui, ó. Desse outro lado, eu deixei aqui embaixo só pras coisas do pet. Porque eles não tinham um lugar só pra eles. E aqui, por enquanto, é uma caixa de tralha. Porque eu preciso arrumar aquele lá, ó. Que é onde fica as ferramentas. Ai, vou subir lá. Oi, gente. Gente, hoje já é um outro dia. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria testar alguns dias a arrumação. Pra mostrar pra vocês o final mesmo. E foi isso que eu fiz. Então, do jeito que tá aqui, melhor não vai ficar. Deixa eu mostrar as partes que ainda não mostrei. Primeiro, aqui embaixo da pia tem um armário de limpeza. E aí, ele ficou assim, ó. Eu coloquei esses organizadores na porta. Que foi tudo, sério. E eu consegui colocar lixo. Que era uma coisa que sempre ficava amontoada. O saco de lixo menor. Esses rolinhos aqui, ó. Que também nunca tem muito lugar de colocar. Aqui eu coloquei os panos de limpeza. E ali tem uma luva que a gente usa pra limpar coisas com pelo do gato. E pendurei esse rodinho aqui, porque nem tinha outro lugar. Aqui, o que eu fiz de maior diferença foi separar nesse cesto as coisas que estão abertas em uso. Então, como o estoque era junto, acabava que às vezes tinha um desse aberto e eu abria outro. Porque, né, tava tudo misturado. Então, agora a gente sabe que o que tá aberto tá aqui. Isso aqui é bicarbonato. Eu tirei dos saquinhos e coloquei no pote. Aqui eu deixei esse treco só pra essas coisas menorzinhas que acabam sempre ficando perdidas. E aqui são coisas que a gente tá aberto, mas que a gente quase não usa, sabe? Então, o óleo, esse negócio de limpar fogão, coisas que a gente usa pouco. E é mais lá pra trás, é realmente o estoque de coisa fechada. Aqui, ó, eu reaproveitei. Deixa eu arrumar aqui a luz. Pronto. Ali eu reaproveitei as latas que eu quis tirar da dispensa pra guardar as coisinhas. Então, aqui coisas de limpeza. E aqui o sabão da lava-louça. Olha quanto sabão. Então, ao invés de ficar naquele monte de caixa agora, ficou assim. Coisa de limpeza, nunca dá pra ficar tão organizado assim, né? Mas assim, eu amei. Esses aqui são organizadores que também vão estar no link da descrição. E a única coisa que eu ainda vou fazer aqui é prender eles com uma fita 3M pra não ficar sambando, sabe? Mas de resto, ficou mara. Agora, meu armário favorito, que é o das louças, ó. No final, ele ficou assim, quase igual ao que eu já tinha mostrado pra vocês. A única coisa é que eu trouxe os pratos fundos pra cá e levei os rasos pra lá, ó. Porque no fim, eles couberam. E o fundo, ele ficava muito até aqui. Então, ficava difícil de tirar. Aqui eu consigo, por exemplo, pegar um que tá embaixo sem que esse andar atrapalhe. Tem um pouquinho mais de prato fundos aqui, então é lava-louça. E, ah, isso aqui eu amei. Ficou muito prático, sério. Eu uso muito essas xicrinhas. Outra coisa também que mudou minha vida foi fazer um cesto pro mixer, ó. Mixer era sempre uma coisa que é difícil de guardar. Ficava na gaveta, o fio ficava acabando saindo pro outro lado, ó. E agora tá aqui. Eu tiro, uso, coloco aqui de novo e ponho lá em cima. Ficou super prático. Já usei assim, amei. Não foi difícil de guardar igual antes. Agora é esse aqui que é o meu orgulho. A dispensa. O que eu fiz foi, eu comprei esses pregadores aqui, que é pregador de papel no Mercado Livre. E deu maior diferença. E isso de colocar tudo que tá aberto em um cesto é muito bom, porque essas coisas não param de pé, né? Então você arruma, daqui a pouco tá tudo caído. Assim ficou perfeito. E algumas latinhas, ó. Você pode ver que meus potes, eles não são todos iguais, mas pra mim ficou ótimo. Esse andarzinho também facilitou, porque bolacha também era uma coisa que sempre tava jogada. E aqui eu deixei coisas de café da manhã, que a gente usa muito. Então de manhã a gente já pega tudo aqui. E é isso. Ah, por que que aqui tem alguns temperos, né? Algumas coisas que talvez deveriam estar em outro lugar. Por exemplo, tempero, enfim. Porque essas coisas eu não uso pra temperar comida. Isso eu uso de manhã, quando eu vou fazer um shot. Então tudo que eu como aqui de manhã, eu resolvi deixar junto. Senão vai ter que pegar a canela em um lugar, o mel em outro, o própolis em outro. Então eu deixei tudo junto aqui. Que aí eu só pego esse cestinho e não faço bagunça e mais nada. Outra coisa que mudou também, que eu coloquei esses moedores na bancada de sal e pimenta, que eu uso bastante. E esse cestinho com as coisas que eu quero que amadureçam. Esse é bem pequenininho, que tá fazendo ali a função de fruteira. Esse treco também, ele ficava no armário e eu deixei aqui, porque eu só uso pra colocar água no café. Então aí já tá aí, não preciso nem abrir o armário pra fazer café, bem prático. Bom, vamos pras gavetas. O que mudou foi que antes eu deixava coisas assim de cozinhar, mesmo que eu usava todo dia na segunda gaveta. Como eu tenho uma gaveta grande, eu não tenho necessidade. Então aqui eu deixei os talheres que a gente usa sempre. E aqui coisas de cozinhar. Tá vazio, porque tem louças na lava-louça, mas as outras espátulas que eu uso todo dia eu deixei aqui nessa mesma gaveta. E aí aqui embaixo eu deixei pra coisas que eu não uso toda hora que eu vou cozinhar. Então, ó, essas espátulas aqui. Enfim, coisas que a gente usa. Fuê, espátula de doce, mas não é todo dia. O que eu uso todo dia tá aqui na primeira gaveta. Aqui eu deixei facas nesse organizador que eu comprei no mercado. Essa cestinha aqui, ela é imprescindível, gente. Eu uso muito trena, fita, tesouro, então precisava ter um lugar pra depois não ficar jogado na gaveta. Eu deixei aqui. Aqui tá os pregadores de alimentos e aqui eu deixei todos os panos de prato, ó. Esses são todos que eu tenho, são cinco panos de prato e tá ótimo. Aqui embaixo não tem nada, porque as panelas estão lavando. Mas, apesar da gaveta ser pequena, ficou muito melhor do que do jeito que no armário que tava. Que a gente abre, consegue ver, consegue pegar sem bagunçar. Esse armário aqui embaixo do fogão, mostrei pra vocês e só quero dizer que isso aqui ficou perfeito. Ficou acessível, ficou fácil, desocupou a bancada, eu amei. E aqui continuou tudo do mesmo jeito que já tava. Bom, gente, esse gato eu coloquei aqui só por uma questão de fácil acesso mesmo, tá? Toda vez que eu preciso, eu já venho aqui e pego. Ficou fácil, consigo ver. Bom, gente, é isso. Eu tô muito feliz com essa arrumação. Ficou muito mais prático mesmo no dia a dia. Eu consigo fazer as coisas sem fazer bagunça. E o essencial foi doar as coisas que eu não usava pra ter espaço e conseguir ver tudo que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa um comentário e um joinha. Beijo e até o próximo vídeo.